Horácio Caligares Galvanese, eu nasci no dia 16 de março de 1954 em São Paulo. O movimento surgiu em função de um projeto de intervenção urbana radical para a execução de uma avenida, Faria Lima, na perspectiva de combater essa possibilidade e de divulgar, enfim, fazer a sociedade se mexer. Claro, era uma disputa política também, mas o objetivo era lutar contra Faria Lima. O movimento chamava, aqui em Pinheiros, o Movimento Pinheiros Vivo. Ele não era uma instituição, não tinha uma estrutura jurídica, não era uma entidade jurídica, era um movimento e tinha uma coordenação composta por gente que se envolveu mais, enfim, que talvez tivesse mais afinidade com o tema. Então, professores universitários, arquitetos, sociólogos, historiadores, enfim, era o que tinha um juiz, inclusive. Naturalmente, essas pessoas conseguiram colocar o problema para quem, para a população em geral, para os muito aposentados por aqui, do que seria o significado. Claro, as pessoas viam o risco de elas perderem suas casas, mas elas também perceberam o significado que isso tem para a cidade, entendeu? A discussão era da cidade, que cidade que queremos, entendeu? É a cidade para o automóvel, né? A coisa, ela ganhou uma outra dimensão. Havia uma rotina, terças-feiras à tarde, porque a Câmara tem sessão terça, quarta e quinta, né? Terça-feira à tarde, as senhoras e os aposentados da Vila Olímpia baixavam na cama. Antes da sessão, iam nos gabinetes, né? Fazia pressão. E aí, depois, iam para o plenário, eventualmente fazia agito lá no plenário. E na quinta-feira, iam os aposentados e velhinhas daqui da Faria Lima, daqui de Pinheiros. Alguém avisou, olha, a prefeitura chegou para demolir aí. Aí, rapidamente, na rede de comunicação, foi todo mundo para ali e resolvemos todos entrar na casa. E entramos e falamos assim, a postura é o seguinte, vocês não vão derrubar a casa. Vocês têm ordem judicial? Cadê a ordem judicial? Ah, não tem? Vocês não vão derrubar. Se vocês derrubarem, a gente vai ficar aqui dentro. Vocês vão machucar a gente. Bom, eu era um funcionário público dizendo isso, na linha de frente. Bom, mas enfim, eu não estava aqui como funcionário público, eu sou morador. Eu moro na esquina da Fernanda Dias com a Faria Lima, entendeu? Eu vivenciei todo esse problema aqui e eu estou dizendo, eu não posso... A minha tese sempre foi o seguinte, eu não posso abdicar da minha cidadania porque eu sou funcionário público. A gente ali perdeu, quer dizer, porque a gente impediu, mas no dia seguinte não teve como. Ele apareceu o código judicial e não teve como. E aí começaram as demolições. Acho que aí as pessoas perceberam que não tinha mais jeito, a avenida ia passar. E aí cabia a gente só tentar garantir o melhor valor da desapropriação. Eu percebi que as pessoas com suas desapropriadas, elas perdem as referências, principalmente as pessoas aposentadas de terceira idade, entendeu? Elas cresceram no bairro, elas dominam o bairro, elas têm os seus contatos, as suas amizades para no portão conversar, sabe? Tem uma coisa de vida urbana, local, que você perde quando você obriga essas pessoas a saírem. Então agora eu acho o seguinte, a desapropriação é uma penalização. Se a sociedade ganha, porque você está melhorando a condição de infraestrutura da cidade, é natural que ela pague uma indenização. Eu acho que assim, além do valor do imóvel, eu francamente, não é isso que eu li, mas eu defendo isso. O desapropriado tem que receber uma indenização. Da mesma forma que a gente indeniza danos morais, que é uma coisa que você não dimensiona, mas o desapropriado, a sociedade tem que pagar esse custo. Por que não? Eu acho que a principal conquista é a consciência cidadária. Eu acho que essa é a principal conquista, eu tenho certeza, que as pessoas incorporaram muito. A segunda é a solidariedade, que eu acho que é uma coisa que falta hoje e que, sabe, essas oportunidades de você desenvolver, as pessoas perceberem o que significa ser solidário, né? Que onde o interesse coletivo, às vezes, é muito mais importante do que o pessoal. As pessoas se entregam, se dão e se propõem a defender uma causa, né? Solidariamente. Legenda Adriana Zanotto Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL